Achamos, no Brasil, ele gosta tanto de parafuso, mas tanto que coloca parafuso em qualquer objeto. E a missão do Samuquim é descobrir se esse homem tem um parafuso a menos. Além da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, tem um desafio daqueles para o Samuquinha. Quem é o tal do homem parafuso? O senhor conhece o homem do parafuso? É o Mazinho. Tem parafuso por todo canto? Tem, até na moto. Ah, você conhece ele? Conheço, meu amigo Mazinho. Então fala dele, é verdade que ele tem parafuso por todo canto? Todos os lugares, os lugares improváveis que você imaginar ele tem. Chega de conversa, Samuquinha, vai logo, vai logo atrás do homem parafuso e acaba com esse mistério. E é aqui que a gente acaba de chegar, nesta casa, que é a casa do homem dos parafusos. Josimar, Mazinho, olha, ele é o Josimar, mas é famoso como Mazinho dos parafusos, o homem dos parafusos. Rapaz, peraí, eu tenho que ter cuidado de apertar a sua mão, calma. Deixa eu olhar aqui a sua mão. Beleza, prazer, seja bem-vindo aí. Muito bem, olha, você aperta a mão dele, se for apertar assim, olha, não dá, tem que ser assim, olha. Parafuso, todo canto tem parafuso aqui. Na pulseira. Na pulseira. Tem parafuso. Não, o que é isso aqui? Que é um celular. Não, não, calma, calma. É um celular? Um celular. Gente, ladrão não rouba esse celular aqui não. Ele for pegar, ele olha aqui, olha, o celular normal. Ele pensa primeiro. Quando ele for pegar, pronto, vai sair do outro lado aqui esse parafuso. É verdade. Tu nunca se machucou, não? Não, eu nunca me machuquei, não. Parafuso no boné, parafuso na jaqueta. Ninguém lhe abraça. Não, abraço. Chega a sua namorada. Vai lhe dar um abraço, e aí? Mas aí, nesse caso, a gente dá um jeito. Parafuso na calça, parafuso na bota. Olha o cordão dele. É. O cordão dele. Não tem esse negócio de pensar, vou usar um ouro de 18 quilates, turmalena. É um parafuso. Dá uma voltinha aqui, só para eu ver se tem mais coisas, antes da gente entrar e conhecer a sua casa. Na jaqueta. Os parafusos não estão apenas nas roupas do Mazinho, não? Copo. Eu digo que eu bebo coisa nele. Rapaz, assim, como é você que coloca, você já sabe onde tem um parafuso. Mas se qualquer pessoa for pegar um copo desse bebê, pode furar a boca. É, tem que saber, né? Onde pega no pente, tem parafuso. Eu acho que deve ser assim, deixa eu tentar. É assim para o Mazinho, ó? Tem que segurar assim, ó. Assim, ó. Como? Segura assim, pronto. Se alguém disser, Mazinho, me empresta o pente. Pegou, lascou. Impressionante é isso aqui. Carteira. A carteira dele tem parafuso. Eu acho que isso aqui é anti-roubo. Me diga qual ladrão que vai querer levar, além do seu celular que tem parafuso. Eu acho que não leva, não. Eu acho que é bom para quando eu perder, ele mesmo me entrega. Ele vai dizer... Pera aí, ele vai nem ter como pegar direito. Onde é que isso vai parar? Identidade de parafuso? Não creio. Não. Não. A minha carteira que eu fiz é verdadeira sendo o circo do fitinho. É verdade. Gente, carteira de identidade, o RG, tem uns parafusos aqui, ó. Esqueiro, parafuso. Calma, calma. Por vez, a gente está aqui na carteira. Aqui, ó. Carteira, parafuso. Parafuso. Escova de escova adentro com parafuso. Pasta, parafuso. Creme dental com parafuso. De onde vem essa paixão? Imaginando as coisas, eu fico criando. Aí a gente vem na mente da gente, aí eu botei os parafusos, aí pronto. Foi todo objeto meu, eu gosto de botar parafuso. Então, o senhor... É uma marca minha, é um estilo meu. Gente, vocês viram tudo isso, mas a gente está apenas no terraço. É. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero emburacar na sua casa, pode? Agora. Então, vamos embora. Depois do intervalo, o homem parafuso revela em que ator famoso ele se inspirou. Ele se veste de preto e adora duas coisas, moto e parafuso. O Samuquinha vai às compras com o homem parafuso. Mas antes, vamos entrar na casa dessa figura. Olha aqui o centro da sala dele. Já estou olhando aqui, olha. Garfo. Garfo. Nossa, tem que ter cuidado. Segura aqui assim. Aqui é o garfo como coelho. Até, olha. A colher, a faca. A faca já fura. Aí tu coloca o parafuso que também fura. Tudo tem parafuso. Nem a caixa de fósforos escapa. Ele pintou todos um por um de preto. Deu trabalho? Deu trabalho. E quanto mais o Samuquinha mexe, mais aparece. É parafuso na pia. É parafuso na toalha. Mazin, qual o momento que você não usa nada com parafuso? Para dormir? Só para dormir mesmo. Para dormir, eu durmo normal. Você nunca botou uma roupa de parafuso para dormir? Não, não botei não. É, Samuquinha. Eu pensava que o Mazin não tinha um parafuso a menos na cabeça. Mas me enganei. De louco, ele não tem nada. Agora vamos conhecer o lado motoqueiro do homem parafuso. Olha só, gente. A moto do Mazin dos parafusos. Gente, tem parafuso em tudo que é lugar nessa moto. Eu estou impressionado. Parafuso aqui. Parafuso na sinaleira. Parafuso atrás, no farol. Parafuso até aqui, olha, onde pega. Mas você não machuca a mão não aqui. Não, machuca não. Eu estou acostumado já. Outra pessoa acha ruim. Gente, mostra aqui ela. Levanta. Olha. Aqui o capacete. Olha o capacete do Mazin. E não é só parafuso, não. Tem aranha, algema. Mazin, vamos fazer compras? Vamos. Aí as pessoas perguntam. Deve ir para o shopping. Não sei. Vocês vão saber. Já, já. Sai por ali e eu saio por aqui. Vamos fazer compra? Bora. E lá vamos nós atrás do homem parafuso. Primeira parada, o Banta. Afinal, não dá para fazer compras sem dinheiro. Pronto. Foi detectada no centro de detrás. Eu vou ver. Relaxa, Mazinho. Dessa vez o Samuquinha paga as compras. Acaba de chegar o Mazin, o homem dos parafusos. Vou ajudar ele. Vai. Aê. Olha aí o local que o Mazin vem fazer compras. Olha só os tipos de parafuso que tem aqui. Olha os olhos de Mazin brilhando. Está emocionado? Na hora. Todas as pessoas vêm aqui para comprar parafuso. É com qual finalidade que eu compro qualquer tipo aqui de parafuso? Aqui pode servir para fixar um armário na parede, né? Suposto de televisão, né? Tem várias utilidades. Agora, para colocar no boné, na roupa, mostra aqui, no celular. Você já tinha visto isso? Aí é novo para mim. Soma quanto é que dá esses... Isso aqui tudo de parafuso. Você quer? Se quiser comprar, eu quero. O Samuquinha não gastou nem 50 reais e fez a alegria do Mazin. Valeu, Mazin. Obrigado, hein? Obrigado. Nem sempre é assim. Mazinho precisa trabalhar, não é mesmo? Ele é segurança numa escola de Fortaleza. Ele também faz apresentações em circo. E já que o Mazin, o homem dos parafusos, faz a apresentação no circo, ele vai fazer esse mesmo número aqui nesta praça. Como surgiu essa vontade, essa inspiração? Como você aprendeu a fazer esse número com um tchaco? Rapaz, é o seguinte, porque um colega meu era da academia, aí eu não sabia nem manejar isso. Aí ele me ensinou, aí eu aprendi. Aí tem gente que ensina assim para se definir em alguma coisa. Mas eu não sou Bruce Lee nem nada. Bruce Lee, será que eu ouvi direito? O rei dos parafusos e metaleiro é ainda praticante de artes marciais? Então vamos à apresentação aqui numa praça. Ó, tem gente olhando. Mostra aqui, o pessoal tá olhando pra você. Vamos ver se o pessoal vai gostar da apresentação dele. Preparado? Preparado. Taca a palma aí. O que é que achou aí da apresentação dele? Rapaz, ele tem um gás danado, né? Foi ótimo. Rapaz, o bicho é meio doido. Será que ele sai assim na rua direto? É assim, 24 horas. Até que, enfim, encontramos um objeto do Mazinho que não tem parafuso. Já o telefone... Tem hora de atender esse celular? Ô, meu filho, eu tenho medo de chegar no meu ouvido. Ele vai pentear os cabelos dele. É bom pra coçar? Pra coçar é mais ou menos. Mas se tá caindo com força, arranca o couro. Só pra pentear cabelo, né, mano? Não, peraí. Pentear cabelo com parafuso? Ah, pô. Não dói, não? Dói, não, pô. Num tchaco. Já que o Bruce Lee faz, né? É. Eu também, de verdade, no meu registro, meu nome é Bruce. Será que, por ter o nome Bruce, eu vou conseguir ter uma inspiração igual a do Bruce Lee para fazer? Faz, sim, faz. Será? Segura aqui. Tchim, Samuquinha. De chaco você não entende nada, hein? Quem entende de chaco de parafuso é o Mazinho. O homem dos parafusos que achamos em Fortaleza. Achamos no Brasil. Tchim, Samuquinha. 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 Tchim, Samuquinha.